Maria de Deus, cumprimento a todos, papai do Senhor. Gostaria de ler um texto aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Samuel, capítulo de número 12, versículo 15 a seguir. E então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, e então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles, e sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e demiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz. Como pões de diremos agora que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, sim, é morta. E então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. E então veio a sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e lhe comeu. E disseram aos seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comesse de pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque diziam, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que a criança é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não estará mais vindo a mim. E então consolou Davi a abatecer com a sua mulher, entrou a ela, se deitou com ela, e teve com ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Amém. Eu pedi para que todos se inclinem a cabeça mais uma vez. Pai, eu te dou graças por essa noite linda, por essa manhã especial, e te peço inspiração nesse momento, para poder fazer comentários sobre o texto que li, que o seu espírito mova as aves nesta manhã, que ele prepare o nosso coração, que ele abra as portas da nossa mente para entendermos e captarmos a sua mensagem, e que é o terno desta mensagem, nós possamos sair daqui melhor do que entramos, em nome de Jesus. Eu estava meditando nesse texto, dia desses atrás, e encontrei aqui uma pergunta, na verdade, é uma pergunta que não está explícita, mas está implícita no texto. Pergunta que para mim, na verdade, é quase um dilema, uma filosofia, é quase uma crise existencial estampada. Depois de uma grande tragédia, a vida continua, porque é isso que todo mundo diz para a gente, sempre que passamos por um vento, por um vale, após o vale, tudo que os amigos mais fazem conosco é dizer, levanta, porque a vida continua. Quando eu li esse texto do Rei Davi, eu encontrei aqui na história de um dos maiores poetas da Bíblia, um dos maiores guerreiros, um dos maiores heróis da Bíblia Sagrada, um momento de profunda angústia e tristeza, quando Davi começa a colher tudo aquilo que ele havia plantado de ruim no seu ministério. A vida de Davi não foi apenas cercada por conquistas, por vitórias, por altos louvores, houve um momento na vida de Davi que o chão faltou debaixo dos seus pés, e parece que o teto também se escondeu dele. E ele comete um ato falho, um ato negro, que marca a vida dele para sempre. E na história que se segue, quando o profeta Natão visita para contar a história, para revelar a Davi o que havia acontecido, para mostrar a Davi que ele pode esconder de todos na terra, menos dos olhos de Deus, dos seus atos, após a conversa, após a prosopopeia criada, a história criada por Natão, Davi cai em si e reconhece que era ele o homem da história que havia acontecido, e que ele de fato cometeu um pecado gravíssimo. A Bíblia diz que instantaneamente ao dizer a Deus, me arrependo porque eu pequei, o Senhor puxa a orelha dele dizendo, se tivesse me pedido, eu teria te negado? Era Deus dizendo, meu nível de intimidade contigo é muito grande, você não precisava ter extrapolado os limites, bastava falar comigo, nós entraríamos num acordo, criaríamos uma situação, faria o que fosse melhor para você, mas o seu erro foi grave. E o interessante é que o peso, ou entre aspas, a praga, ou o preço do pagamento não veio do céu, veio da boca do próprio Davi, porque foi ele quem determinou a Natan, que o homem que havia cometido um crime no seu reinado, deveria pagar quatro vezes. E Davi acaba então, depois desse momento, entrando numa situação embaraçosa diante de Deus, e desse dia para frente, até a sua morte, Davi termina os seus dias com depressão profunda, com síndrome do pânico, atormentado pelos espectros do passado. E quando ele escreve o Salmo 139, lá pelo verso 16, já velho, aguardando a morte chegar, é que ele olha para o céu e diz, agora eu entendo que tudo na minha vida já havia sido escrito no seu livro, e não tem como mudar os fatos. Davi estava dizendo que tudo que acontece na vida da gente tem um porquê, e embora esse porquê não seja explicado nesse momento, se dermos tempo ao tempo, o tempo vai nos explicar o porquê. Aquilo que nós não conseguimos entender com a mente natural, devemos estar abertos para receber, porque isso vai amenizar um pouquinho mais o sofrimento. Na história que eu li, Davi perde uma criança, o seu primeiro filho, como participa, e ao perder essa criança, ou perceber que estava perdendo essa criança, Davi faz aquilo que todos nós fazemos, quando tudo para nós nos falta. Ele cai de joelho na presença de Deus, ele jejua por sete dias, ele ora incessantemente, ele não toma banho, ele não come, ele não dorme, e todos os dias quando o sol está amanhecendo, ele procura notícias do filho, e a notícia é sempre pior, o menino está cada vez mais grave. Mas ele não desiste, por sete dias ele interrompe-se, ele confessa a Deus os seus erros, ele abre mão do seu orgulho real, e ele diz a Deus, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui pedindo ao Senhor que poupe a vida do menino, por causa do meu erro, o Senhor não pode puni-lo. mas parece que pelo que a Bíblia diz, Deus não quis ouvir a sua súplica, não quis atendê-lo naquele momento, a Bíblia diz que o próprio Deus filiu o menino, e Davi sepulta o seu filho sete dias depois. Interessante que no sétimo dia, quando a criança morre, os amigos de Davi, os empregados de Davi, não querem contar para ele a história, porque confabulavam entre eles, antes, quando o menino estava vivo, a gente falava, ele não dava atenção, falávamos que o menino estava piorando, e ele jejuava, e orava, gritava pelo palácio, e agora que o menino está morto, o que fará Davi? E quando Davi percebe que eles não querem se aproximar dele, é ele quem se aproxima, ele descobre que o menino está morto, e a reação de Davi aqui, traz uma lição para nós, que quando ele descobre que o menino está morto, ao invés de ele dar um tiro no seu ouvido, ao invés de se enforcar, ao invés de amaldiçoar Deus, ao invés de desgraçar a sua vida, a Bíblia diz que ele então se levanta da oração, limpa o seu rosto, toma um banho, prepara uma comida para comer, sai daquele lugar, entra no santuário de adoração, e vai agradecer a Deus, e quando ele está saindo do santuário, aos seus amigos, perguntou a ele, mas vem cá, me explica o que aconteceu, porque quando você estava orando e chorando pelo seu filho, nós falávamos, você não dava atenção, agora que o menino morreu, ao invés de você colocar para fora suas vagas, ao invés de você chorar, ao invés de você questionar, é nesse momento que você vem, e faz tudo o que você fez, toma banho, se limpa, limpa as lágrimas, vai para o santuário adorar, explica para nós o motivo, e Davi diz, não adianta lutar por aquilo que já está perdido, só dá para lutar por aquilo que ainda há opção de esperança, enquanto o menino estava vivo respirando, eu tinha motivos para orar, eu tinha motivos para chorar, eu tinha motivos para confessar, mas agora que o menino se foi, não há mais o que fazer, então o que eu tenho que fazer nesse momento, é olhar para cima e dizer, a vida continua, que é daqui para frente, eu estava meditando de ontem da noite para cá, e percebi, quantos vales eu já passei, imagino que os senhores também passaram, as senhoras também passaram, vales tão profundos, que às vezes nós olhávamos para cima, e dissemos, nós nunca vamos sair daqui de dentro, houveram dias na minha vida, em que a morte parecia ser, a única escapatória, para que eu pudesse não viver mais, aquele momento de angústia, mas é só dando tempo ao tempo, que nós descobrimos, que o ser humano é o único dos seres, que Deus criou nesse mundo, que tem um dom, ele tem o dom de se adaptar ao momento, e conviver com o sofrimento, e pela convivência com o sofrimento, não é que nós deixamos de sofrer, mas a gente vai ficando mais amenizado, eu moro em uma cidade, tem uma fábrica que beneficia soja, e tem uma fábrica,